E fomos inimigos. Eu e minha professora, éramos parceiros e a gente tava buscando por esse tesouro. Só que chegou no dia e a gente conseguiu finalmente encontrar o tesouro tão valioso. Eu e ela. E o combinado era da gente dividir todo o dinheiro pra que a gente possa, não sei, fazer o que a gente quisesse. Essa era a ideia. Nós ficamos tempos e tempos discutindo. Quando ela de repente... Agora eu vou ficar com todo esse dinheiro para mim. Não vou dividir com ninguém. Ela foi muito egoísta e pegou todo o dinheiro pra ela. E desde então, ela tem cuidado daquele dinheiro como se fosse a única coisa que ela se importasse na vida. E eu, como sempre, continuo sendo pobre e miserável como sempre, né mano? E a minha missão no vídeo de hoje é recuperar o que me há de direito. Vou pegar minha grana. Pessoal, hoje eu estou indo pra minha escola à noite pra espionar a minha professora assustadora. Galera, exatamente. É aquela professora daquele jogo. Tá ligado? Aquele jogo Scary Teacher. Então, é aquela professora mesmo. Então, tá. Cheguei aqui e a gente tem que procurar ela. Ela tá lá, ela tá lá. Será que ela me viu? Eu acho que ela não me viu não. Tá galera, a gente tem que tomar cuidado pra ela não ver a gente. Porque a nossa missão é roubar o dinheiro que ela tá tomando conta. Ela fica ali perto do dinheiro, tá ligado? E tem tipo um tesouro ali que ela pegou, galera. E a gente tem que pegar esse tesouro pra gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se dá pra ver com a sniper daqui. Olha ali. Aquilo ali, galera, é um monte de dinheiro no chão. E a gente tem que pegar todo esse dinheiro. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês pra deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você for novo aqui também. Porque virem mestres em várias aventuras incríveis. E se vocês quiserem mais aventuras com a professora assustadora. Deixa o like que eu posso chamar até os meus amigos Steve, Minnie e Gi. Pra virem aqui tentar detê-la. Tá, agora vamos dar uma olhadinha por aqui, pessoal. Nós vamos entrar aqui na escola à noite. Ela tá ali, ela tá ali, galera. Ela tá ali. Meu Deus, calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Alta aqui. Não, não, não. Ai, toma. Caramba, ela não pode ver a gente. Nossa, ela tá atirando na gente. Eu não sabia que ela tinha arma, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, eu acho que a gente vai ter que... A gente vai ter que bolar outro plano. A gente vai ter que ir por outro canto, galera. De outro jeito. A gente vai ter que atacar a escola. O pior é que não tem muitas entradas aqui nessa escola. E eu não posso deixar ela ver a gente. Porque se ela ver a gente, ela não vai deixar a gente pegar o dinheiro. Olha lá, olha lá. Nossa Senhora, ela tá lá mesmo, galera. Meu Deus. Deixa eu correr aqui, calma aí. Beleza, por aqui acho que dá. Ah, galera. Eu acho que o ideal seria eu fazer uma armadilha pra ela, galera. E com uma armadilha, ela ia ficar presa na armadilha. Enquanto a gente pegava o dinheiro e vazava, tá ligado? Tá, galera. Eu acho que eu vou montar uma armadilha aqui. Como é que eu posso fazer essa armadilha? Ela voltou, ela voltou. Mas ela não me viu. Ela não me viu agora. Que sorte. Beleza. Parece que ela não me viu. Tá, melhor coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar umas grades e daí eu vou fazer tipo um quadrado. Tá ligado? De grade. Tipo uma prisão. E daí eu vou botar alguma coisa lá dentro que vai atrair a professora e ela vai cair dentro da armadilha. Protegendo o meu dinheiro. Cadê aquele marginalzinho que estava por aqui? Eu tinha visto um marginalzinho. O garoto parecia um brick. Ele não vai pegar o meu dinheiro. Olha quanto dinheiro eu roubei dele. Eu amo o meu dinheiro. Eu não devido. Não devido. O meu tesouro. Pode vir atrás de mim. Eu não vou devolver. Não vou devolver. Pode vir atrás de mim que eu não vou devolver. Eu vou usar esse dinheiro todo. Beleza. Já preparei a armadilha. Agora eu tenho que... Opa, ela tá ali. Ela não tá me vendo, galera. A nossa sorte é que essa professora, ela é meio burra. Caramba, ela é muito assustadora e ela é realmente muito malvada. Tá. O que eu vou fazer agora é... Eu já vou ter no meu mestrado aqui um pedaço de grade pra quando ela entrar aqui dentro eu fechar. E aí eu sei que a comida preferida dela é batata frita, galera. Então eu vou encher essa grade aqui de batata frita e quando ela entrar lá dentro eu vou fechar e vou deixá-la bem presa lá. Beleza. Eu acho que vai ser bem legal. Só que primeiro eu vou ter que comprar batata frita, né? Tá. Eu acho que tem um restaurante por aqui na cidade chamado Burger Short. Eu só não sei se ele tá aberto. Como é que a gente vai lá pra pegar batata frita? Tá. Eu acho que eu vou tentar ir lá e quando tiver com a batata aqui eu vou. Beleza. Já botei as batatas fritas aqui. Fui lá, comprei e já botei ali dentro. Nossa, elas estão bem bonitas até. Dá vontade de comer. Mas tudo bem. Agora é só a gente ficar aqui, ó. Ficar bem aqui. E assim que ela estiver chegando ali perto pra comer as batatas, eu tranco ela dentro da jaula. Aliás, que noite chata. Mas o que importa é que eu tenho meu dinheiro. Estou tomando conta do meu dinheiro. E ninguém vai chegar perto dele. Lá, 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 lá. Mas estou sentindo um cheirinho gostoso. Um cheirinho de algo muito gostoso. Hum, o que é isso por aqui? O cheiro está vindo pra cá. Parece que são... Potato. I know, french fries. Oh my god. Batata frita, minha comida preferida. Eba, vou comer tudo. Eba, eba, eba. Ai, que delícia. Nham, nham, nham. Eu adoro. Vou topar tudo. Beleza, ela está lá dentro. Bora, 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 bora. Vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. Perdeu, professora. Ha, prontinho. Agora a senhora está presa aí dentro. Enquanto eu vou pegar o meu dinheiro, que é por meu direito. Que você tinha roubado de mim todo aquele dinheiro daquele tesouro que eu encontrei, filha da mãe. Agora o dinheiro vai ser meu e eu vou comprar hambúrguer pra todos os meus amigos. E vamos tirar um fim de semana em Cancun. Ha, ha, ha. Nossa senhora, vamos ver lá. Porque a quantidade de dinheiro é exorbitante. E a gente tem que pegar todo esse dinheiro pra gente. Eu acho que cabe na minha mochila. Uou, olha quanta grana. Beleza, já guardei tudo que dava. Esse aqui vai ficar aqui sobrando. Depois eu peço pro Steve voltar aqui pra pegar. E a professora malvada caiu na minha armadilha e ficou bem presinha lá dentro. Isso vai ser muito legal, galera. Não tem o que ela fazer agora. Ela não tem superpoderes e ela não vai conseguir me pegar. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e fui! Estava achando que eu não tinha superpoderes, né, garoto idiota? Eu vou me vingar de você. Vou mostrar do que eu sou capaz. Quebrei a sua jala. Agora eu saio correndo. Uhul! Toma, humanidade! Eu vou recuperar o meu dinheiro. Nem tu tenha que matar aquele brinque. Agora eu vou destruir tudo. Chuto nos carros igual na roupa do mundo. Ha, ha, ha. Que delícia, cara. Eu sou a professora malvada do português e literatura, ha, ha. Eu sou a professora malvada do português e literatura, ha, ha. A CIDADE NO BRASIL Amém.